Oi, eu espero que você tenha identificado o seu gatilho, onde ele está, onde ele acontece, com quem você está. E esse gatilho envolve a criação, o desenvolvimento da sua rotina, do seu hábito. Hoje a gente vai falar da segunda fase para mudança de hábito, mais específico voltar da área de saúde, a saúde no trabalho, a saúde da empresa, a segunda parte, a segunda fase para mudança de um hábito é criar uma nova rotina. O que significa isso? Você vai substituir o gatilho anterior por um novo gatilho. Se antes o computador na mesa te impedia de fazer atividade física, de fazer uma caminhada, agora você vai tirar esse computador da mesa e colocar, por exemplo, um tênis do lado. Mudei o gatilho, mudando o gatilho, mudou o estímulo. Se antes você deitava no sofá quando chegava do trabalho e aí começava a comer e comer e engordar, agora você chega do trabalho e não senta mais no sofá. Você vai substituir o gatilho, substituir a deixa para que algo aconteça. E aí você cria uma nova rotina e essa nova rotina, gente, ela exige persistência, esforço. Lembra que nosso cérebro nos engana, ele não quer que a gente mude porque isso é gasto de energia. Deixa eu te dar um exemplo, eu tenho hipotireoidismo, eu sempre acordo amarrotada, com dor no corpo, com preguiça de fazer as coisas, mas a mudança do hábito em levantar e já ver o tênis me faz calçar e ir caminhar todos os dias. E isso é realmente uma luta inicial. Mas quanto mais você repete, mais esse novo hábito entrará na sua rotina, entrará no seu piloto automático. E aí você começa a assumir esse novo hábito sem perceber, mas que te beneficia. E existem hábitos que são difíceis de se abandonar. Por exemplo, quem tem o vício da bebida alcoólica, é difícil de abandonar. Quem tem o hábito da reclamação, da fofoca, é difícil abandonar. Então existe uma maneira que auxilia, que é criar mini hábitos. Se você não consegue mudar aquele hábito como um todo, comece a trabalhar de maneira fracionada. Se antes você saia do trabalho e os amigos já pegavam a mesma rota de rua, as mesmas pessoas, o mesmo horário para ir para o bar beber, o que você faz? Muda de rota de rua, muda às vezes de companhia. Lembra que a gente falou? Gatilho. Com quem você está? Onde você está? Que horas você está? E mudando essa rota, você vai mudar um hábito? Talvez essa outra rota tenha uma loja, tenha um cinema, tenha uma pessoa nova que você conheça, tenha uma cafeteria. E começar aos poucos, fracionadamente, às vezes fica mais fácil. Então exige a rotina, a repetição, a mudança de gatilho. Por que? Muitas empresas sabem que tem custo alto com plano de saúde corporativo e não agem para que esse custo mude, reduza, seja eliminado. Porque é um hábito a um piloto automático em se pagar todo mês. E para que haja mudança do hábito, eu descubro o gatilho, o que nos impede de agir na prevenção. O que nos torna refém de pagar um plano de saúde todo mês, que é caro, é custoso, é difícil. O que não nos deixa dar sequência a um plano de prevenção em saúde do trabalhador? Descubra o gatilho. E crie uma nova rotina. E não é uma vez só, são repetidas vezes. E repetidas vezes, muitas vezes, fracionados com mini hábitos, até se tornar um hábito maior. E é uma briga inicial pelo gasto energético. Mas se você vencer essa briga inicial, as coisas vão mudar. Às vezes, você senta no sofá, quando chega do trabalho e começa a comer na frente da TV, pelo vazio, pela sensação da solidão, pela sensação da inferioridade, pela preocupação, pelo estresse. E que tal preencher o vazio com o cheio? O cheio de quê? Cheio de você mesmo, né? O autoconhecimento, a percepção, o que eu gosto de fazer, quem eu sou e estou sendo eu de verdade, né? E aí você começa a se encher e o sofá começa a não fazer tanta falta mais. Vindo aí, uma mudança de comportamento mental, emocional. Por que muitas pessoas não fazem atividade física? Por que existe a promessa? Por que existe a culpa do outro? O cérebro enganando, para que você não mude. E se você quebra essa rotina e repete várias vezes, é sair da academia, a caminhada, o corpo entra num novo piloto automático. E é um novo piloto automático, mas saudável. Nós falamos no primeiro vídeo sobre encontrar o gatilho. No segundo vídeo, criar uma nova rotina, substituir o gatilho. E no próximo, a gente vai falar da terceira fase da mudança de hábitos. Eu sou a Camila Sartori, do Grupo Posturar. Até lá!